Bom, e a gente percebeu isso recentemente na maneira como se tem tratado quando vem um antissemitismo do lado direito, do lado da direita, e quando vem um antissemitismo do lado esquerdo, por exemplo. Até porque, Laura, a gente vê, por exemplo, manifestações pró-Ramas, por exemplo. E a gente sabe que também tem grupos terroristas lá de Israel, tipo o Hezbollah, aquela coisa toda. E é claro que assim, eu sou um leigo completo, Gustavo. Eu não entendo nada direito de Israel, Palestina, aquela guerra, aquele conflito que já dura também décadas. E a gente desse lado aqui, eu vejo os brasileiros também, a gente tem uma... Claro, a gente sofre essas narrativas de vários lados. A gente fica às vezes até meio preocupado de saber, cara, será que o que eu estou olhando aqui é 100% verdadeiro do que é esse conflito ali? E porque a gente sabe que, por exemplo, sei lá, tem o povo levantando bandeira da Palestina. Só que, cara, Palestina, tem um monte de palestino lá de boa, com famílias palestinas, que eles não são necessariamente o Hamas, né? Assim como o Hezbollah não é Israel. Assim como, sei lá, é melhor que você pegar e falar que São Paulo, pô, é o PCC. Por exemplo, não é, entendeu? Então, o que a gente pode trazer um pouco dessa guerra, assim? O que a gente consegue intuir de tudo isso que a gente está vendo? Porque, cara, a gente vê, inclusive, nas universidades, pessoas, alunos, professores defendendo... O Hamas. O Hamas, uma instituição terrorista, né? Não é a Palestina, ou o inocente da Palestina, é a ação terrorista do grupo Hamas. Do Hamas, porque falam que, ah, então isso está libertando o povo palestino. Exatamente. Palestina livre. Isso é outra questão de narrativa, e só pra colocar um detalhe aqui, porque da forma como você falou, parece que Israel tem a ver com o Hezbollah. O Hezbollah também é um grupo que ataca, não tem nada a ver com... Sim, sim, não, eu também não entendo nada, assim, é só uma questão que tem... São vários grupos dentro do... Sim, não, 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 só o pessoal que está ouvindo não achar que o Hezbollah, o terrorismo do Hezbollah tem a ver com... Ao contrário, o Hezbollah está atacando Israel do Líbano, e não sei se vai se constituir um novo fronte, mas tem tido alguns conflitos entre Israel e o Hezbollah no... Desculpa corrigir, mas só pra... Não, perfeito, eu faço a minha culpa aqui. Não, não, só pra não ficar bem entendido. Agora, a questão da narrativa do conflito, cara, é um do... Assim, pra quem gosta de estudo de imagem, mídia e tal, cara, o conflito de Israel-Palestina é uma das coisas mais interessantes que existem, porque você tem ali tantos elementos de imagem, sobreposição de imagem, e aí ao mesmo tempo você tem um país como Israel que conseguiu tornar aquela região próspera, em contrapartida você tem vários países ali que não conseguiram prosperar tanto, e aí você tem essa questão... Você tem várias imagens sobrepostas ali, do exército forte e do guerrilheiro. Você tem um país mais rico e uma população mais pobre. Quer dizer, você tem várias coisas sobrepostas ali que são um terreno muito fértil para a criação de imagem. Hoje eu diria que a imagem do oprimido é muito mais fácil de ser trabalhada. Você se apresentar como oprimido... Eu até escrevi um texto uma vez brincando que na minha época da escola, um aluno às vezes zoava o outro quando o cara tinha um estojo melhor, uma mochila melhor. Pô, tua mochila é horrível, olha a minha, é muito melhor. Hoje em dia parece que é o contrário. Hoje em dia, pô, olha o teu estojo, cara. Você tá muito melhor que eu. O cara quer tirar a onda de estar ferrado. Então assim, não vou dizer que a tiração de onda desse tipo seja certa em nenhuma das direções, mas mudou completamente a moralidade. E como muitos desses escolarizados aí, eles perderam por causa dessa doutrinação de esquerda, perderam a completa capacidade de avaliação moral, não existe mais bússola moral na esquerda. Não existe mais a capacidade de você analisar a responsabilidade individual de alguém por um ato. Não existe mais isso. Então quando alguém faz alguma coisa, eles não vão lá e analisam o que essa pessoa fez, quais eram as escolhas que havia disponíveis a ela, o que ela optou por fazer, o que ela deixou de fazer, qual foi o custo em que ela... Não existe esse tipo de análise. O que existe para a esquerda é qual é o grupo fenotípico dela, qual é o gênero, qual é a cor da pele, e faz parte de qual minoria, qual é o grupo onde ela está, e aí eu vou, a partir daí, deduzir se a ação dela é moral ou não. Ou seja, você julga o arquétipo, não a pessoa. Exatamente. É uma corrupção total, o fim da moralidade. Por isso que a esquerda também não tem... Aliás, isso é uma crítica que as próprias pessoas de esquerda, um pouco mais sábias, têm feito, que é o seguinte, a esquerda não tem política de nada. Você vai ver, assim, qual a solução que você tem para o crime? Qual a solução que você tem para a economia? Ela não tem uma visão, uma cosmovisão. E a gente vê isso conflitando quando tem, sei lá, um negro brigando com uma feminista, com um trans, assim, é tipo, ah, quem tem mais lugar de fala aqui? Para quem que eu vou dar razão aqui? Porque um é de uma minoria, o outro é de outra. Você tocou no ponto que eu, exatamente, já vou falar porque é o ponto que tem a ver com o antissemitismo e como que o judeu é excluído dessa matemática woke aí, que é o seguinte. Então, o conflito ali, ele já tem essa questão de imagem. Tem uma questão sociológica também ligada ao jornalismo. É muito bom, é muito maneiro você morar em Tel Aviv, que é uma cidade super maneira, enquanto que você está ali tirando onda de correspondente de guerra. Então, você está nos cafés, você está ali vivendo bem, né? Você está conversando ali com uma... Também com um mundo muito progressista também, né? Ali tem os bares, tem não sei o que, você está vivendo muito bem. E, ao mesmo tempo, você está ali, cara, não, conflito, não sei o que. Estou no meio de um conflito, cara. Você não está no meio de um conflito, você está em Tel Aviv, entendeu? Tem mais homicídio no Brasil do que lá, né? Então, assim, cobrir a polícia, o trabalho da polícia no Brasil, é muito mais... Mas, enfim... Mais perigoso. Mas eu estou só querendo apontar que existe essa questão sociológica. Então, teve até um ponto que alguém fez uma estatística uma vez. Tipo, tem mais correspondente internacional em Israel do que em não sei quantos países somados. É um negócio, assim, impressionante. Existe uma obsessão com o que acontece com Israel. E, do outro lado, né, da preocupação real com o palestino, eu acho que, até, infelizmente, para a própria causa palestina, a preocupação não é tão grande assim. Quando morrem 400 mil pessoas na Síria, ninguém se importa. Quando morrem 500 mil pessoas no Iêmen, ninguém se importa. Eles só se importam quando você pode culpar Israel. Quando der para culpar Israel, aí a própria vida palestina importa. Então, nem que eles se preocupem tanto com o palestino. Porque se for o Egito matando o palestino, também eles não se importam. Se for a Jordânia, isso não importa. O que importa é a capacidade que você tem de construir uma narrativa que culpe Israel. Isso é o que... Isso você vê como que Israel é tratado nos fóruns internacionais. Como que você tem muito mais condenação de direitos humanos contra Israel do que contra vários outros países. como você tem casamentos completamente absurdos, como LGBT, queers for Hamas. Sei lá, não sei o que... Você tem movimento... Ai, gente, é ridículo. Não, coisas assim completamente incompatíveis. Mas porque existe uma obsessão geral com Israel. E aí, no caso... Não sei se a gente quer entrar no conflito. Estou falando mais da questão da narrativa e do anti-semitismo. Não sei se a gente quer entrar na razão do conflito em si. Porque aí seria um... Um outro podcast. Um outro tema. Talvez não a razão do conflito, mas a razão do ódio a Israel. Isso. Então, aí você tem uma série de questões que eu acho que há elementos históricos nisso. Israel, de certa maneira... Eu tenho a impressão de que Israel herdou, como nação, o anti-semitismo que já era direcionado aos judeus. E aí, por isso que você tem essa confusão, vamos dizer, do anti-sionismo. E aí o sujeito diz, ah, eu não sou anti-semita, só sou anti-sionista. E sendo que o sionismo... Mas por que é essa diferença? É, eu vou explicar, porque é totalmente absurda essa frase. O sionismo nada mais é do que a autodeterminação do povo judeu. A defesa de um Estado para o povo judeu. E chegou-se a discutir um pouco em outros lugares, mas realmente a conclusão da época do movimento sionista foi que já havia migrações de volta para a terra que foi historicamente dos judeus. E então o movimento sionista acabou concluindo que a forma mais fácil da gente conseguir estabelecer um Estado nacional será na Israel histórica. E é claro que chegando lá, você tem também populações que habitaram lá. Mas lembrando, os judeus estavam lá antes. Então assim, eu não uso o argumento de que os judeus estavam antes para negar o direito dos palestinos. Acho que eles têm um direito legítimo à parte do território também. Mas não dá para dizer que os judeus foram lá para um lugar que não tinha nada a ver com os judeus. Todos os... A presença do rei Davi, toda a presença dos reinos de Israel, toda a arqueologia, o que você acha de achado arqueológico até hoje, comprova que aquela terra foi do povo judeu e nunca deixou de ter presença de judeus na região e nunca deixou de ter migrações, mesmo antes do movimento sionista. A ideia de voltar para Israel sempre foi um sonho do povo judeu. Um elemento cultural. Um elemento cultural. E lembrando, não é assim... Tem até alguns comediantes que fazem essa brincadeira. Ah, você saiu. Imagina você sai da sua casa, passa... Quatro mil... Sei lá. Quatro mil não. Sei lá. Mil e quinhentos anos e você resolve voltar. Mas peraí, o povo judeu não saiu. O judeu foi expulso. É diferente. Então, assim, não é como se saiu por livre e espontânea vontade e decidiu voltar do nada. Não, não foi isso. Foi expulso e sempre quis voltar. Então, assim... Mas eu acho que a solução da partilha, ela é a melhor solução. E o problema é que o povo palestino e os estados árabes nunca aceitaram a partilha. Israel sempre aceitou a partilha. Então, assim, o conflito... As pessoas falam assim, ah, o conflito é um conflito complexo. Cara, eu acho o conflito mais simples da... Já duram décadas. É, não, claro, se você for analisar o varejo... Ah, esse governo aqui, porque o Detaniarro apontou esse cara aqui... Claro, aí você pode ter complexidade da política do varejo, né? Mas se você analisa a razão de ser do conflito... Cara, eu consigo imaginar o mundo que, por exemplo, quando a ONU fez a partilha em 1947, Israel aceitou a partilha, mesmo contra alguns grupos que queriam a parte inteira. Não queriam a partilha. E o Ben Gurion teve a coragem de falar para o próprio povo, dizendo, olha, a gente queria um Estado judeu democrático e na Israel histórica. Mas só vamos conseguir dois e meio. Então, assim, às vezes, o líder precisa se virar para o seu próprio povo e dar a notícia real. Olha, nós aceitamos isso. Acabou. E o outro lado não aceitou. Mas você imagina se tivesse aceitado. Provavelmente você teria um Estado palestino crescendo ao lado de Israel. Hoje, 75 anos depois, você teria os dois Estados vivendo em paz, provavelmente com um acordo que nem a União Europeia, com uma comunidade, com livre trânsito, tipo Mercosul, entre Israel e Palestina. Você teria livre trânsito de pessoa, de mercadoria. Aí o cara... Ah, mas a minha família palestina era, na verdade, raiva. Ué, vai lá e compra um apartamento. Isso não impede você de migrar para um outro lugar. Quer dizer, todo o discurso da paz e da integração teria sido muito mais fácil se fosse aceita a partilha. O problema é que o povo palestino e os Estados árabes nunca aceitaram a partilha. E a parte mais radical, como é o caso do Hamas, eles vão um passo além, que é não só não aceitam a existência de Israel, como na carta constitucional do Hamas, de 88, eles defendem a morte não só de Israel, eles defendem a morte dos judeus. Então, assim, se aplica a outros países também. Então, assim, já é um nível de antissemitismo muito maior. Então, assim, a defesa do Hamas... Porque eu entendo, assim, o conflito. Às vezes a pessoa também não entende muito bem, defende um lado, defende o outro. Acha que Israel exagera nos ataques? Eu acho que não, mas, enfim, existe essa discussão. Eu acho até legítima essa discussão. Mas o cara defendeu o Hamas, que é um grupo que abertamente defende o assassinato de judeus, não só de Israel. Gente que nunca nem foi a Israel, o cara... Então, isso é o grau de absurdo do que está acontecendo agora com o antissemitismo dessa esquerda. Mas isso é por conta da guerra de narrativa, né? Porque se você tem dois lados desse conflito, então, automaticamente, eu preciso tomar um lado. Ah, qual que é o lado mais à direita, vamos colocar assim, e outro mais à esquerda? Então, tipo, tudo é assim, né? Tudo virou isso. Então, se uma pessoa... Exatamente isso que eu estava comentando, né? Ah, se ela contribui para esse fenótipo aqui... Então, cara... Então, isso aqui, essas ideias... Eu olho primeiro para quem é o grupo, do que para as ideias, do que para a parte mais importante, né? Depois eu faço um alabarismo retórico para defender... Para poder justificar essa minha defesa, né? Exato. É, e é tudo absurdo, porque, por exemplo, muita coisa que eles fazem é tentar enquadrar uma narrativa de colonização. De colonização. Primeiro que os judeus que estavam lá no passado, eles habitavam lá e eles foram expulsos por Babilônios, Romanos, etc. Assim, o judeu voltar para lá seria descolonizar, na verdade, não colonizar. Então, assim, já é absurdo isso. Segundo que eles falam do judeu como branco colonizando, a maior parte dos judeus de Israel nem são de origem europeia. E na época também não, né? Porque muitos foram expulsos, quando teve a partilha, muitos foram expulsos dos países árabes e migraram para Israel. Então, são judeus sefarditas, não são judeus... Então, assim, nada faz sentido nessa narrativa. Mas o que faz sentido, para a gente entender tecnicamente, o que faz sentido é que a forma como a esquerda enxerga o mundo é um maniqueísmo de opressores oprimidos. Então, o que antes era... A categoria anterior era posse dos meios de produção. Ah, você tem posse? Você é burguês. Você não tem posse? Você é proletário. Hoje, você tem uma sofisticação maior, porque você tem mais categorias. Gênero... Gourmetizaram as categorias, né? Gourmetizaram as categorias. Só que... O que acontece? A forma como eles enquadram, então, entre opressor e oprimido é a única moralidade que eles têm, como a gente falou antes. E não é que isso seja concluído a partir de uma análise detida. Isso é concluído a partir de uma mera apreciação estética. Então, eles batem o olho e vêm... Pô, mas olha, o exército de Israel tá com um tanque. E o palestino, coitado, tá jogando pedra. Quem você acha que tá certo? É, cara, só que ontem, ele foi lá e matou um monte de criança, de mulher, de não sei o quê. Então, agora você vai usar os meios disponíveis. Mas deixa eu te fazer uma... Só que o cara não faz essa análise completa. Ele olha essa estética. E o que é mais impressionante dessa questão de proporcionalidade, é que... Desculpa, já... Não, claro. Mas o mais interessante, mais curioso, é que é o seguinte. Ah, o ataque tem que ser proporcional, não dá. Eu entendo, assim, que esteticamente você tem um desequilíbrio. Tá, mas então qual é o seu objetivo? É que dê empate na guerra? Todas as guerras têm que dar empate. É. Então, não entendo assim. Guerras socializadas. Cara, qual é o... Assim, como que você vai vencer uma guerra se não se colocando como o mais forte? Todo o objetivo da guerra é você se... Você vê... Olha o luxo. Olha o capricho. Olha a... A veleidade de uma geração que não tem a menor noção do que é o combate ao crime. Aliás, por isso que as opiniões também sobre a polícia, sobre a criminalidade, são completamente estapafúrdias, né? Não tem a menor noção do que você precisa fazer pra vencer uma guerra. Então, eu vou sacrificar os soldados? Eu vou então... Ah, não, eu tenho o tanque aqui, mas não vou usar, não. Eu vou usar o mesmo que o outro lado. Não, é o contrário. Você quer usar a maior força pra poder vencer a guerra. E a forma de você vencer a guerra, sim, isso varia. De cultura pra cultura, porque você precisa derrotar o inimigo e ele precisa saber que foi derrotado. E você... E aqui é muito interessante... Eu vou trazer uma coisa que eu acho muito interessante da própria lei judaica, do que o judaísmo diz sobre guerra. Porque são milhares de anos. Eu acho até que o... Eu imagino que todas as religiões tenham isso, tenham isso. Eu só não conheço, tá? Estou falando sobre o que eu conheço. O desenvolvimento dessas leis no judaísmo, acho que é muito melhor até do que o direito internacional. Existe uma forma de você tratar isso. O judaísmo diz claramente, você não pode matar um inocente. Em hipótese nenhuma você mata um inocente. E você não pode matar nem um combatente que se rendeu. Porque ele deixa de ser uma ameaça. Então você também não pode matar. A rendição... E cara, isso não é... O pessoal acha que foi inventado agora com direito internacional no pós-guerra. Isso existe na lei judaica há séculos, talvez milênios, não sei. Então você não pode fazer isso. Mas aí vem um lado interessante. Que tem a ver com outros temas de migração e tal, não sei o que. Que todo mundo tem a sua responsabilidade individual. E o civil inocente, eles também têm a responsabilidade de se mostrar inocente. Por isso que você tem a bandeira branca. Por isso que você tem as mãos ao alto. É a mulher de César mostrando que... Por isso que em qualquer lugar do mundo que você vá, o procedimento da polícia, a polícia te para no trânsito, você mantém as mãos paradas, não faça movimentos bruscos. Ah, mas eu sou inocente, eu faço o que quiser. Não, mas sim, mas a sua inocência... Você também tem uma obrigação de se demonstrar. De demonstrar a sua inocência. E aí o outro lado tem a obrigação também de separar. Por isso que você usa o uniforme. Por isso que o militar tá de uniforme e o inocente tá sem. Porque você tá mostrando para o outro lado. Olha, não mata quem tá sem o uniforme. É meu interesse usar o uniforme. Ele vai saber que eu sou um soldado? Vai saber que eu sou um soldado. Vai poder me matar por isso? Vai poder me matar por isso. Mas é porque eu tô protegendo o meu inocente, meu civil. Então existe essa obrigação. Então existe uma obrigação do outro lado de separar os seus inocentes. A morte de pessoas que são usadas como escudo humano, porque o Hamas se esconde embaixo do hospital, se esconde em escola, ele usa foguete a partir de agências internacionais, ele usa ambulância pra transportar arma. Quer dizer, essa mistura com o civil, isso é uma tragédia. Mas é uma tragédia que está na conta do Hamas. Eles é que são os culpados por isso. Eles é que têm a obrigação. Então quando o pessoal culpa Israel, ah, mas Israel bombardeou um negócio que tinha... Sim, mas quem é o culpado disso? Quem não separou os seus civis? Entendeu? Quem não... Aí as pessoas falam assim, ah, mas... Esse é um outro argumento muito usado, que é assim, ah, mas o Israel é um Estado estabelecido. Então eu espero mais de Israel. Eu espero que Israel faça mais do que... Do grupo terrorista. Do que um grupo terrorista. Falei, então pra mim você é um racista. Você é um supremacista. Você acha que o lado palestino não tem condição de seguir as mesmas regras? Eles são piores? Eu não acho que eles sejam piores. A mesma exigência ética que nós temos de Israel, é claro que assim, então pra mim você é racista, é também um jogo retórico. Sim, sim, sim. Sim, sim. Já que a gente está falando de narrativa. Sim. Já que a gente está falando de narrativa. E muito provavelmente eu não falaria dessa forma pra alguém. Mas só pra... Só pras pessoas entenderem o argumento, porque... Por que você espera menos do outro lado? Por que você espera mais de Israel? Porque esse é um argumento muito falado. Não, mas Israel, veja, é um Estado, tem uma democracia e tal. Você quer o outro lado... Então você está... Pra mim isso são dois pesos, duas medidas. Você tem que... Todos são seres humanos, todos têm condição de seguirem as mesmas regras. Mas deixa eu ser mais provocativo. Sim. Até pra encerrar esse assunto, a gente dá cabo de outros assuntos também e se encaminhar pro nosso final, né, Lara? Pô, você é judeu. Isso, provavelmente, quem está assistindo também vai estar se perguntando essa mesma coisa. Você vai falar, pô, mata aí, ó. Chamou um judeu, ele vai, obviamente, defender os interesses do povo dele. Como é que você, Gustavo, se mantém a par dessa narrativa midiática? Claro, você tem toda a tua história, toda a história da tua família, você estudou isso também, só que você não vive lá. Claro, às vezes a informação vai chegar pra você de uma outra forma, do que chega pra mim, do que chega pra Lara, né? Mas como você consegue fazer pra saber o que é narrativa ali também? Porque, pô, evidentemente, há excessos dos dois lados também, há situações ali que você, pô, será que eu tô passando um pano aqui? Claro, jamais estou passando pano pro lado terrorista, obviamente. Eu acho que é uma... Mas é só pra galera de casa também entender que, cara, eu preciso fazer esse questionamento também pra você, até porque você não é uma pessoa a par desse conflito, tá entendendo? Então, eu... Assim, eu já pensei sobre isso inúmeras vezes, tá? Então, assim, tô... Claro, claro. Não é um... Não, não, é porque é um assunto assim, que volta e meia reaparece. E não só em reflexão às pessoas, mas também em perguntas. Claro, o judeu vai defender Israel. Agora, essa ideia de que o judeu vai defender Israel é uma coisa muito interessante, porque os maiores críticos de Israel são os judeus. Grandes livros de crítica a Israel, inclusive, assim, se eu não me engano, o primeiro intelectual que disse que Israel era um Estado nazista foi um judeu. Olha só. Existe uma... Isso é bem forte, né? É bem forte. Por isso que, assim, algumas acusações, por exemplo, a acusação que diz que... Enfim, da qual eu discordo completamente, mas a acusação que diz que, por exemplo, que Israel usa a memória do Holocausto para poder fazer o que quiser. Entendeu? Ou usa um livro famoso que foi um judeu que escreveu. E quem concordou com esse livro, inclusive, para a minha decepção até, foi um dos maiores historiadores do Holocausto. Que concordou com esse cara. Então, assim... Caramba! A diversidade de pensamento dentro da sociedade israelense é um negócio que é quase inacreditável. A forma como as pessoas escutam... Tem gente que defende o fim de Israel dentro de Israel. Existe uma ampla liberdade de expressão e uma discussão muito ampla. Então, e eu tento ler o máximo disso. Eu leio esses caras que criticam Israel e os palestinos também. Abu Naima, Eduard Said. Eu também li esses caras. Então, assim, a forma como eu acho que você pode tentar se blindar um pouco desse problema é você ler o máximo possível e ler a crítica e, de vez em quando, tentar até ter uma interpretação generosa da crítica. Então, peraí. Se você está dizendo que é a memória de qualquer coisa... Vamos chamar... Como é que a esquerda chama? Memorialização ou política da memória, né? Tem sempre uma palavra... Tem sempre uma expressãozinha. Uma expressãozinha, assim, profissional. Seu intelectual. Exatamente. Mas se você está dizendo que a política da memória pode ser sempre usada por oportunistas, sim, concordo. E talvez no Holocausto também ocorra isso de vez em quando, concordo. Agora, se você está dizendo que Israel somente lembra do Holocausto por causa disso, isso é uma coisa completamente errada pelo simples fato de que um dos maiores mandamentos na religião judaica é lembrar, é contar. E basta ver que quase todas as festas judaicas, né? Pessar, né? Que é a Páscoa, depois Púrim, é Hanukkah, que acabou de terminar. Todas essas festas, elas são festas de lembrança de momentos históricos. Muitos deles de tentativa de perseguição, né? Inclusive, existe uma piada judaica que diz que todas as festas judaicas são o seguinte. Tentaram matar a gente, não conseguiram, vamos beber. É basicamente o resumo de praticamente todo. Então, você acha que um povo que lembrou de tantas perseguições não vai lembrar da maior perseguição? É uma teoria completamente absurda. De que o Holocausto só foi lembrado. É um negócio completamente absurdo. E meio até ofensivo, sem querer levar a ofensa pra casa à toa, mas meio ofensivo se você mudar. Muda de judeu pra dizer, por exemplo, que as mulheres, o movimento feminista, usa o machismo para se aproveitar. Os negros usam a escravidão. Os negros usam a escravidão. Você percebe que a pessoa nem diria isso. Mas quando é com um judeu, ela se sente livre pra dizer que... Então, esse tipo de coisa... Mas, de qualquer forma, quem fez essa tese foi um judeu. Então, o que eu quero dizer é que você participando do debate sobre Israel, cara, você acaba tendo contato com toda essa adversidade. Isso significa que eu não vou ter um VES? Não, não significa. Mas significa que pelo menos você tem... Você tá ligado, né? Pelo menos você tem um contato com as outras informações e você vai formando a sua opinião. E nem sempre eu pensei assim também. E pode ser que no futuro eu mude de opinião também. Porque eu acho que mudar de opinião é um sinal de que você continua evoluindo e estudando o assunto.